Vamos explicar que até muitas pessoas devem estar surpresas, mas como assim eu não vi isso na Globo? Como assim eu não vi isso no CNN? Como assim eu não vi isso no SBT? Pois é, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, mas não tem que se fazer só para isso, não, tem que se fazer para várias coisas, mas é muito importante a gente trazer esse tema também. Ontem, durante a CPMI, dos atos antidemocráticos da CPI, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, a deputada Jandira trouxe uma denúncia seríssima. gravíssima. Uma denúncia de que, analisando os milhares de documentos que estão em posse dos integrantes da CPMI, eles encontraram uma troca de mensagens oficial que atestava, que mostrava que Jair Bolsonaro, então presidente da República, e Michele Bolsonaro, então primeira-dama da República, tinham recebido em Teófilo Ottoni, Minas Gerais, Bolsonaro, um envelope com pedras preciosas, pedras preciosas, e Michele, uma caixa com pedras preciosas. Essa troca de mensagens era entre os ajudantes, entre membros da ajudância de ordens, são pessoas que trabalham para o ajudante de ordens de Bolsonaro, que era o tenente-coronel Mauro Cid. Nessa troca de mensagens, nessa troca de mensagens, a instrução era pegar essas pedras preciosas que estavam guardadas no cofre, e entregar em mãos para o tenente-coronel Mauro Cid, a pessoa mais próxima de Bolsonaro durante todo o período, e aquele que é responsável por executar as ordens de Bolsonaro, por isso que tem o nome de ajudante de ordens de Bolsonaro, e a coisa mais assim, surreal, a coisa mais bárbara, a coisa mais assim, assustadora da troca de mensagens, e não cadastrar as joias. A deputada Jandira, ela fez essa denúncia, os órgãos de imprensa não deram, porque disseram que só dariam se tivessem acesso ao documento. Vejam que absurdo, estamos falando de uma das deputadas mais respeitadas, mais reputadas do país, com oito, oito mandatos de deputada federal, oito mandatos de deputada federal, sem um caso qualquer de fake news, de ter trazido mentira, mas, por algum motivo, a grande mídia não deu essa matéria. Nós demos a matéria de manhã, demos essa matéria de manhã, inclusive, enfim, com uma audiência gigante no Céu Notícias de primeira edição, e conseguimos, hoje, com nossas fontes, ter acesso ao documento. Vamos botar na tela, porque tem muita gente chegando agora, só para mostrar o que diz o documento, a troca de mensagens oficial. passagem de serviço, coordenação, AJOPR, observações eventuais, 27 de outubro de 2022. É um documento onde tem todas as ordens, tem todos ali os compromissos, tem todas as coisas, as tarefas a serem executadas. É um documento oficial. a tarefa número 36 no dia 27 de outubro de 2022 era referente ao, e está grifado, presidente, presente, presidente, PR quer dizer presidente da república. Então, o título da tarefa número 36 é presente presidente da república. Em 27 de outubro de 2022, foi isso, vamos lá, a mensagem, está lá em cima, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, está escrito enviado em, está escrito lá em cima, no cabeçalho, documento oficial. Então, vamos lá, presente, presidente da república. Em 27 de outubro de 2022, foi guardado no cofre grande um envelope contendo predas, é pedras, mas está escrito predas, a gente lê exatamente como está escrito, predas preciosas, só falta o Bolsonaro agora dizer que preda preciosa não é a mesma coisa que pedra preciosa. Eu acho que é o único desculpa que o Bolsonaro vai ter, é o único, eu não consigo pensar em outro. Mas, então, nesse dia, foi guardado no cofre grande predas preciosas para o presidente da república e uma caixa, aí não tem mais escapatória, porque agora é pedra, olha só, e uma caixa de pedras preciosas para a primeira dama, recebidas em Teófilo Otonio em 26 de outubro de 2022. Vejam esse trecho, que esse trecho é o mais difícil de conseguir escapar. A pedido do tenente coronel Cid, as pedras, quais pedras? As pedras preciosas, quais pedras preciosas que estão guardadas no cofre, não estou guardando na gaveta, estou guardando no cofre, então, para a gente ter noção do quão preciosas são as pedras, tem que estar guardadas em cofre, para não ter risco de ser roubada, etc. A pedido do tenente coronel Cid, as pedras não devem ser cadastradas, não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele. Demais dúvidas, sargento Furriel está ciente do assunto. Cleiton Henrique Roussuk, segundo tenente do Exército Brasileiro, coordenador administrativo da ajudança e de ordens do presidente da República. E, nos disse hoje de manhã, na participação do ICL Notícias Primeira Edição, Jandira Feghali, analisando as 40 páginas que têm registrados os mais de mil presentes recebidos durante todo o período em que Bolsonaro foi presidente da República, essas predas preciosas não constam. e aí, e aí,